É, sei que você disse de mim Que eu não tenho onde cair E já me deu lugar pra dormir O que eu visto alguém já vestido E riu de mim, e pra você Estou no fim É, mas eu sou mais eu que você Eu sou melhor, sabe por quê? Só é feliz quem sabe se dar E dividir o pouco que tem Você também não é ninguém Morre também, só sei que é Você vai ver quando mudar E o dinheiro se acabar Quem vale mais, eu ou você E cada dia tem que você tem Eu vou fazer uma canção Então depois que o tempo passar Nós vamos ver quem tinha razão Você vai ver e vai saber Que vale mais a canção Você também não é ninguém Morre também, só sei que é Você vai ver quando mudar E o dinheiro se acabar Quem vale mais, eu ou você E cada dia tem que você tem Eu vou fazer uma canção Então depois que o tempo passar Nós vamos ver quem tinha razão Você vai ver e vai saber Que vale mais a canção Eu vou fazer uma 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 canção